Fiz rádio logo após a cirurgia, fiz 25 sessões de rádio. Fiquei tomando uma quimioterapia oral depois, um tratamento de seis meses, mais ou menos. Para a fisioterapeuta, ter feito a descoberta do câncer no estágio inicial da doença foi fundamental para a cura. Entrei com o pé direito com o tratamento finalizado, graças a Deus. E hoje sigo com os acompanhamentos, os exames de rotina, tentando ter uma vida o mais saudável possível, uma qualidade de vida mais saudável. O câncer que atingiu a Daimler é o que mais afeta as mulheres no Brasil. O câncer de mama é responsável por 30% dos casos. Já entre os homens, o mais comum é o câncer de próstata, com 29% dos casos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer é a primeira ou a segunda causa de mortes antes dos 70 anos de idade em 112 países. Se você retirar as causas acidentais e você retirar as doenças cardiovasculares, o câncer é então a doença que mais mata depois dessas que eu acabei de te dizer. Tem uma importância muito grande globalmente. É diferente de país para país e de regiões para regiões. Nós sabemos que os países mais desenvolvidos têm determinados tipos de câncer, enquanto os países em desenvolvimento têm outros. Isso tem a ver realmente com a questão alimentar, com a questão de hábitos, com o uso de algumas substâncias que são tóxicas. O Estatuto da Pessoa com Câncer entrou em vigor no final do ano passado. A lei tem princípios e objetivos claros, como promover mecanismos adequados para a descoberta precoce da doença e garantir o cumprimento da legislação vigente para diminuir as dificuldades da pessoa com câncer, desde o diagnóstico até a realização do tratamento. Mais de 60% dos diagnósticos são tardios. Isso interfere diretamente na recuperação desse paciente. Então, é um desafio muito grande. E o Estatuto colabora com isso. Ele traz à tona essa discussão e determina que o diagnóstico tem que ser feito precocemente. Se tem diagnóstico precoce, com certeza nós vamos ter, inclusive, gastos muito menores com a saúde, porque o diagnóstico precoce facilita muito o tratamento. O Estatuto da Pessoa com Câncer também garante prioridade na tramitação dos processos judiciais. O Estado é obrigado a facilitar o acesso da pessoa doente, no caso, doente com câncer, e entendemos nós extensivos aos doentes de doenças crônicas, é obrigado a facilitar o acesso ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, aos meios de solução extrajudicial de conflitos. E, caso haja necessidade de demanda, seja no Juizado Especial, seja na Justiça Comum, há a previsão expressa também, de preferência do processo para julgamento. A Daimler, que a gente viu no início da nossa reportagem, é um exemplo de superação, que pode ser seguido por muitos outros pacientes. Essa questão da prevenção é muito importante, principalmente pelo diagnóstico precoce, que hoje a gente consegue, sim, tratamento, consegue uma evolução. Tem vida, sim, após o câncer, o que ainda é, às vezes, um tabu para muita gente. Mas é isso, tem vida após o câncer. E viver um dia de cada vez. Às vezes, a gente é tão ansioso com o futuro que se esquece muito do presente. Eu aprendi muito isso com o tratamento também.